Olá, hoje estou aqui com este TV Box X96. Este TV Box é uma beleza e funciona muito rápido. E vamos ver na prática como se usa e configura este produto. Se inscreva no canal. O X96 tem uma função espacial que pode fechar em qualquer lugar da televisão com estes dois furos. Vamos ver como se funciona o suporte para fechar este produto. E aqui está o suporte. Primeiro vamos tirar este papel. Pode ficar na televisão. E agora temos que fechar esta caixa. E agora vamos ver este eclão. Tem navegador, vídeo, aplicativos, configurações, embalo, memória, música e code player. E tem mais aplicativos aqui. Pode-se adicionar outros. Primeiro vamos ver se está ligada com o Wi-Fi. Nas configurações, ainda tem muitas características. Sim, já está ligada. E tem mais configurações. Aqui tem as preferências. E agora vamos ver este eclão. Tem navegador, vídeo, aplicativos, configurações, embalo, memória, música e code player. E tem mais aplicativos aqui. Pode-se adicionar outros. Primeiro vamos ver se está ligada com o Wi-Fi. Nas configurações, ainda tem muitas características. Sim, já está ligada com o Wi-Fi. Este produto funciona muito bem com o vídeo. Vamos ver em YouTube. E agora vamos ver se está ligada com o Wi-Fi.